...individuais que o Bolognese faz, gasto uma cultura individualificada do jogo. Valdomiro, defesa de Júlio César e o golo de Varela. O Trofense a fazer o primeiro golo do jogo empurrando para o fundo da baliza do Bolognese. Onze minutos e alguns segundos assina Varela depois de um crescimento de Valdomiro defendido por Júlio César e está aqui o golo do Trofense, o primeiro golo do jogo. Também dissemos que hoje havia muita importância nas bolas paradas. Perto ali a noção da marcação de Akitek que era o homem responsável por... Parece-me que não há qualquer dúvida por parte do Arthur há completamente o abarrantado do jogador do Bolognese sobre o Ribeiro. Desespero do Jaime Pacheco no banco do Bolognese. E mais um salto de alegria no banco do Trofense mesmo antes de ser convertido. No jogo para a equipa da casa. Onze metros, separam a bola dos discos de golo e é o segundo do Trofense, marca Hugo Leal. É muito bom. Bem colocado o final, tranquilo. O Guleal começa a desesperar também. A transmita para esta equipa do Trofense uma tranquilidade que até então não é muito usual ter nos jogos. Sendo-se agora numa situação confortável muito mais a perder agora e terá que fazer o Bolognese. Vamos ver quais serão as consequências disso. Paulo. Esta jogada foi uma jogada praticamente muito bem trabalhada por parte do Bolognese. é meio que o outro com o outro. a trabalho de Pogac. E aí ainda tem que fazer o Bolognese. A Animada de Pogac.